Meus amigos, minha gente da Nova Brasil FM em Rede Nacional, quarta-feira, 29 de novembro de 2023. A pauta é a autorização do Supremo Tribunal Federal para o atual governo pagar os precatórios, dívidas da União reconhecidas pela Justiça, sem ter que passar por cima das regras fiscais. O ministro Luiz Fux, relator do processo, declarou ser inconstitucional o teto criado em 2021 para o pagamento de precatórios e acolheu o pedido da Advocacia-Geral da União para saudar as dívidas com critério extraordinário. O limite, criado há dois anos pela PEC do Calote, impunha o adiamento de valores excedentes para os anos seguintes. Sua manutenção poderia gerar uma bomba fiscal para o Executivo acima de R$ 250 bilhões em 2027. O governo recorreu e a decisão do relator Fux foi seguida por mais cinco ministros, Fachin, Toffoli, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Com a maioria garantida, o governo poderá quitar os precatórios com créditos extraordinários. Assim que sair a sentença, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça. O governo pretende pagar imediatamente, fora do limite de gastos e sem afetar a meta fiscal, R$ 95 bilhões. Dinheiro bem-vindo para os credores e ainda capaz de criar estímulos na economia. Nova Brasil FM em Rede Nacional, Brasília Direto, Jorge Cajuru.